Bicicleta elétrica BASIC 2800 da Machine Motors. Este é o modelo perfeito para cidades que possuem aclíveis mais acentuados, recomendado para quem precisa de uma bicicleta elétrica potente, como alternativa ao veículo nos percursos do dia a dia, como ir ao trabalho, fazer entregas ou até mesmo levar os filhos para a escola. Ela possui sistema de pedal assistido ou acelerador de punho. A bicicleta elétrica BASIC 2800 vem equipada com um potente motor de 800 watts com maior autonomia, mais silencioso e maior durabilidade, 4 baterias de 12 volts, totalizando uma carga de 48 volts e 10 amperes, de ciclo profundo, específicas para e-bike, e com vida útil de até 3 anos, que proporciona à bicicleta uma autonomia de 20 a 25 km por carga, sem o uso dos pedais. Pedalando pode atingir 50 km, e uma velocidade máxima de 45 km por hora, e capacidade total de carga de 130 kg. Ela vem com manetes sensorizados em alumínio, manoplas ergonômicas com acelerador, acelerador com indicador de bateria, sistema de pedal assistido, freio da roda dianteira, V-brake, e freio da roda traseira a tambor. Ela vem com pneus 26, carregador bivolt, suspensão dianteira que garante melhor precisão de leitura do solo, e conta com 3 sistemas de níveis de potência para iniciantes. As bicicletas elétricas BASIC 2800 têm peso de 53 kg e são entregues por transportadora pré-montadas, são desmontados apenas à roda e para-lama dianteiro, pedais e guidão, ao qual um profissional levaria 5 minutos para montar e uma pessoa sem experiência levará cerca de 15 minutos, ou seja, você pode montar na sua casa, basta ter algumas ferramentas. Se você se interessou por esta bicicleta ela pode ser sua por R$ 4.890 à vista ou em 10 vezes de R$ 489 sem juros, é só clicar no link abaixo na descrição do vídeo e aproveitar as ofertas. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.